Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojo Relógios para mais um unboxing review, trazendo para vocês um Tag Royer da linha Aqua Racer, um modelo desejadíssimo no mundo afora, modelo Batman, vamos conhecê-lo? Antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão e se possível deixar o seu like, seu joinha, que ajuda muito o canal a crescer, muito obrigado! Lembrando que as especificações, bem como o link para a compra e encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá então? Tag Royer Aqua Racer. Esta caixinha bonitinha. Aqui embaixo tem dois elos, é a documentação do relógio. Tag Royer. E como sempre, vamos dar aquela olhada rápida, inicial na peça. Só voltar aqui. Pronto. Para agora sim, darmos início ao nosso review. Vamos lá? Este aqui, como dito, trata-se do Tag Royer, modelo Aqua Racer GMT, famoso Batman, relógio automático. O código dele, alfanumérico, se encontra logo no título do vídeo. Iniciando por este belo bracelete, todo em aço inoxidável, predominância de aço escovado. Bem bonito, robusto. Fecho todo assinado. Fecho deployant, assinado Tag Royer aqui, bem como no fecho, também assinado Tag Royer, com abertura por estes dois botões, como vemos, ele possui mais três microajustes e um extensor aqui também, que fica preso aqui abaixo, um Diver Extension, um extensor aqui, da pulseira. Belíssimo bracelete, pulseira essa aqui, tem 22 milímetros de largura, 22 milímetros de encaixe. Partindo agora para a caixa. Este elógio possui 43 milímetros de caixa sem a coroa. Vamos descobrir com a coroa. Vamos descobrir com a coroa. Ops. Acho que já abri quase na medida aqui. Ele possui 48 com a coroa. Aproximadamente, um pouquinho menos de 48 com a coroa. Eu já fiz as outras medições, pessoal. Ele possui 50.1 garra a garra. E 12.8 milímetros de espessura, tá? Então aqui é a lateral dele. Na lateral, predominância de aço polido. Bem como aqui nessa outra lateral também, predominância de aço polido. Coroa assinada. A lateral do relógio, né, pessoal? Toda de aço polido, mas a frente dele, bem como até as gás aqui, de aço escovado. O bezel, né? Ou bezel ou luneta, como preferirem. É preto e azul, né? O famoso Batman. E ele é bidirecional, tá, pessoal? Então gira para os dois lados. Como é GMT, né? Como é o modelo GMT, por isso que ele gira para os dois lados, tá? Mostrador azul. Mostrador azul. Belíssimo. Índex aplicados. Cristal de safira com antirreflexo. Ele possui marcador de data aqui na posição. Dá para... O que está dando para ver, ó? Depois já já ele sai de cima e a gente consegue ver melhor. Marcador de data na posição das três horas com a lupa, né? Para aumento. Como vemos, né, pessoal? Um terceiro ponteiro ali, marcando GMT, segundo horário. Que, na verdade, né? Como possuímos essa marcação de 24 horas aqui também do bezel, né? Ou da luneta. Dá para marcar até um terceiro horário, né? Aliás, vamos ver aqui como que é o funcionamento. Como vemos também, né? Já é coroa rosqueada. Aí, na primeira posição... Aí. Deixa que a lupa tá aí. Tem... O acerto fácil aqui, ó, do GMT. Deixa eu só tirar de cima aqui da... Aí. E para um lado ele ajusta o GMT, pessoal. E para o outro, ajusta a data, tá? Também tem o Quick Set Date aqui. Ele não precisa ficar girando, não. O ponteiro das horas. E outra coisa que pudemos também verificar, né? O que é meio óbvio. Um relógio Diver de 300 metros de profundidade, tá? Então, é um relógio resistente a 300 metros, como consta no próprio mostrador. Que ele possui a coroa rosqueada, tá? Há uma linda texturização no mostrador. Esse relógio é um espetáculo. É um dos Tag Royers... Acho que um dos mais desejados hoje em dia no mercado. Esse Aquaracer GMT Batman. Acho que eu até já falei, né? Todas as especificações. Então, agora partimos para o coração da máquina. Trata-se de um relógio automático. Com o movimento Swiss Made Tag Royer Calibre 7. Que a base ou é um ETA 2892 ou um Celita SW300, tá? Então, ele vai de 21 a 25 joias. E de 42 até 45 horas de reserva de marcha. Cristal de safira com antireflexo, né? Como já mencionado, acredito eu. Caseback. É o caseback padrão, né? E os Aquaracers. Com o capacete de mergulho. Nada demais. Vamos ver agora como ele fica no escuro. Dois segundos e já volto. Belíssima iluminação. Com essa diferenciação de cores, né? Muito bonito mesmo. Muito bem iluminado. Ao vivo é ainda mais lindo. Agora vamos aproximar um pouquinho o mostrador, né? Para vermos essa bela texturização. Por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. Ele tem um ótimo caimento, pessoal. Aparenta ser menor do que os 43, confesso. Dá até para fechar aqui e ver certinho. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação, com muita saúde. Lembrando que, novamente, que as especificações, bem como o link para encomendas, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Se gostou, curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos, amantes da Relojoaria. E fiquem com Deus.